Música Existe muita coisa que não me fizeram na escola Cota não é esmola Experimenta ela ser preto na favela pra você ver O que rola com preto e pobre não aparece na TV Pobressão, humilhação, preconceito A gente sabe como termina quando começa a descer Desde pequena fazenda corre pra ajudar os pais Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais Eu meio-dia tomo banho e vou pra escola a pé Não tem dinheiro pro busão Sua mãe busou mais cedo pra poder comprar o pão E já que tá cansada, quer caralho com busão Mas como é preta, pobre O motorista grita? Não E essa é só a primeira porta que se fecha Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa Chega na escola, outro portão se fecha Você demorou Não vai entrar na aula de história Espera, senta aí Já já dá uma hora Espera mais um pouco e entra na segunda aula E vê se não se atrasa de novo A diretora fala Chega na sala Agora o som não vai batendo E ela não vai dormir Devagarinho vai aprendendo o que Se a passagem é 3,80 E você tá 3 na mão Então interrompe a professora e diz Então vai ter pão E os amigos que riem dela todo dia Ri mais e afilham mais O que você faria? Ela passou da obviação porque é uma escola No Natal ela chorou porque não ganhou uma bola O tempo foi passando e ela foi crescendo Agora lá na rua ele aprenda com o subaco fedorento Que alisa o cabelo pra se sentir aceita Mas não adianta nada Ah, rejeita Agora ela cresceu É mundo estudar Termina a escola, a apostila Ainda tem vestibular e a boca seca Seca Ospe Vai pagar a faculdade Porque bebida e pobre não vai trááááá Ospe Foi implizista a professora que estava lá na escola Que todos são iguais E encotaa em... Osmota Cansada de esmota No sentido da faculdade Ela ainda volta a celerar A muta em tráqueira E a olika Dependo pobre da comunidade, sempre vê como são diferenças e oportunidades E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bota culpa em mim pra mim, pra mim o seu patismo E nem venha me dizer que isso é vitimismo E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bota culpa em mim pra mim, pra mim o seu patismo E nem venha me dizer que isso é vitimismo São nações escravidas E culturas assassinadas É a voz que ecoa do tambor Chega junto, vem a cá Você também pode lutar E aprender a respeitar Porque o povo preto veio para revolucionar Não deixe calar a nossa voz, não Não deixe calar a nossa voz, não Não deixe calar a nossa voz, não Sabou, rebondição Nascem milhares dos nossos, cada vez que o nosso cai Nascem milhares dos nossos, cada vez que o nosso cai Nascem milhares dos nossos Cada vez que o nosso cai Nascem milhares das nossas Cada vez que o nosso cai Impeito Aberto Espada quele do Queto Nigga Impeito Aberto Espada do Queto Nigga Impeito Aberto Espada 느낌 do Queto Nigga Impeito Aberto Espada impinaÇa самое Impeito Aberto Espada Qeto Nigga A peito do espadachim, a peito do espadachim do gueto liga A peito do espadachim do gueto liga, a samura Vamos pro canto onde o relógio para E do silêncio o coração dispara Vamos rir da igual o zumbi, dan-da-ra O-da-ra, o-da-ra Vamos pro canto onde o relógio para O silêncio o coração dispara ou, cara, ou cara, ou cara, or cara, ou cara, ou cara, ou cara, ou cara, ou cara Ba, 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 ba Eu tenho que me seguir, eu tenho que orar Vamos pro canto onde eu faço Antes do meu palco, antes do meu peito Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo Existe muita coisa que nós te disseram na escola Cota não é escola Cota não é escola Cota não é escola Eu disse cota não é escola 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 São dações escravizadas Muitas assassinadas É a voz que ecoa Do tambor Chega junto, vem a cá Você também pode Lutar E aprender a respeitar Porque o povo preto Veio revolucionar Coda não é esmola